Em 2014, o Informe Regional de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revelou números alarmantes sobre a quantidade de presos que, após serem libertos, voltaram para a prisão em poucos anos no Brasil. Segundo os dados, de cada 10 presos libertos, 6 retornavam para a cadeia. Além de apontar para a ineficácia do sistema carcerário do país, tais números revelam a quantidade de pessoas que não sabem aproveitar as segundas chances da vida. Tente imaginar um homem que é condenado a 10 anos de prisão. Durante esse período, ele se vê sem liberdade, vivendo em um ambiente sujo e cercado por pessoas perigosas. Enquanto isso, a família comovida com a situação reúne todos os seus recursos e contrata o melhor advogado, o qual consegue libertá-lo. Agora pense no comportamento irracional deste homem se, ao receber a liberdade, decide voltar para a criminalidade. Seguramente este homem voltaria para o presídio em pouco tempo, desperdiçando completamente todo o esforço feito para salvá-lo. O Salmo 98 fala de salvação. O verso 2 declara, o Senhor fez notória sua salvação. O verso 3 enfatiza, todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Porém, o Salmo que começa falando de salvação, termina falando de juízo. O último verso afirma, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Você entende a ordem? O tempo de salvação termina com o tempo de juízo. Assim, o período no qual a salvação está disponível, um dia termina para todo ser humano. E então cada mortal é levado diante do tribunal divino, apenas para responder ao que foi feito com o tempo de salvação que lhe foi dado. Eu não sei como foi o seu dia ontem, mas se você me ouve nesse momento, é porque você recebeu o privilégio de mais um dia de vida. E a grande questão que você deve responder agora é, o que você fará com esta nova oportunidade que te foi dada? Que tal procurar mudanças significativas para que você não retorne aos lugares sombrios dos dias de ontem?